Aí, rapazes, Adilio em Curitiba. Teres, não tem isso aqui não, pai. Agora para que esse cupo de estrada? Eu acho que vai ser um jogo difícil. Todos sabemos da qualidade que tem em Corinthians, mas a gente vem fazendo um grande trabalho, vem fazendo bons jogos, e a gente aqui em casa tem que tratar de sumar, de fazer os três pontos para seguir na parte de cima da tabela. Nós vamos buscar a vitória, nós somos sabedores das dificuldades para conseguir essa vitória. Nós sabemos que o Corinthians tem uma grande equipe que está lá na frente no campeonato, mas nós temos condições jogando aqui de também impor o nosso ritmo de jogo, a nossa forma de jogar e conseguimos esses três pontos que queremos.